Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Tira Dúvidas de 2021, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos as primeiras aulas da área de Matemática. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas dois professores por bloco. Nesse primeiro bloco, estão aqui comigo os professores de Matemática, o professor Expedito Pires e a professora Eliana de Marques. Sejam bem-vindos, professores! Obrigada! Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, a Valdene Cordeiro e a Mariana Tupinabá, que está conosco nesse bloco. Então é isso, agora é com você! Os nossos canais de comunicação já estão abertos para receber a sua pergunta. Ligue no nosso telefone fixo 3132543009 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31982952794. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que aparece para você aí na tela. Enquanto você envia suas dúvidas, nós vamos relembrar os temas das aulas de hoje. Nós vamos começar com o professor Expedito. Tudo bem, professor? Tudo bem, Cláudio? Bom dia! Bom dia! Conta para nós, então, quais foram os temas das suas aulas hoje? Hoje, para o terceiro ano, nós vimos análise combinatória 1 e análise combinatória 2. E para o nono ano, foi dízima periódica. Ótimo! Bom dia, professora Eliana! Bom dia! Conta para a gente quais foram os temas das suas aulas hoje. Olha, o sexto ano, a gente trabalhou os números decimais, né? O quinto ano, foram operações com números inteiros e o quarto ano, litro e mililitro. Eu vou estar substituindo o professor Lucas, que não pode estar aqui presente para o Tira Dúvidas. E a aula do sétimo ano, ele trabalhou também, né? Números naturais. E eu vou estar aqui para tirar as dúvidas de vocês também. Pode enviar as suas dúvidas. E do oitavo ano, números inteiros também. Tá? Muito obrigada! Obrigada! Agora que nós já relembramos as aulas do professor Expedito e da professora Eliana, nós vamos passar para as nossas perguntas. Vamos lá? Uma pergunta do oitavo ano. Calcule o valor de mais 12, menos 30, professora. Muito obrigada pela pergunta. Aluno fica muito na dúvida desse menos menos aí, né, Cláudia? Isso! Menos menos, o que dá? Dá mais? Menos com menos. Né? Então, eu costumo dar a seguinte dica, né? O menos na frente de um parênteses, eu tenho que trocar o sinal. Então, esse menos aqui... Só um minutinho aqui. Vamos ver como é que está a cor aqui. Está dando para ver? Esse menos, né, vai ficar mais. Por quê? Eu vou ter que trocar o sinal para tirar o parênteses. Então, o 30, em vez de ficar menos 30, eu troco o sinal. Então, vai ficar... O 12, eu não preciso descrever que é mais 12, né? Então, o 12 sem o sinal é o número 12 positivo. E o mais, né, eu vou colocar para fazer a soma. Então, vai ficar 12 mais 30. Como que eu posso fazer essa soma? Eu coloco unidade debaixo de unidade, né? Podia colocar 30 mais 12, né? E posso somar unidade com unidade também, né? 2 mais 0 vai ficar 2, né? 1 mais 3 vai ficar 4. Então, qual que é a resposta de mais 12 menos menos 30? É positivo, 42. Aí, eu não coloco o sinal quando é positivo o resultado. Obrigada, viu? Ótimo. É isso? Vamos lá. Quantos são os anagramas da palavra expurgo? É uma dúvida do terceiro ano, professor. Obrigado, Cláudia. Vamos responder, então, a esse aluno. Os anagramas da palavra, primeiro você tem que contar quantas letras. Então, nós vamos contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras. Se nós temos sete letras e não temos nenhuma letra repetida, isso também tem que ser olhado, então nós vamos ter uma permutação de sete. Então, uma permutação de sete. Então, como que a gente faz isso? Vamos lembrar? Permutação de sete. Isso vai ser igual a sete fatorial. E sete fatorial é sete vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Não é? E o P de sete, então, uma permutação de sete letras. Nós vamos fazer essa conta e vai dar cinco mil e quarenta. Muito obrigado pela pergunta e obrigado, Cláudia. Professor, pode ficar por aqui porque temos mais uma para você. Então, vamos lá. Quantos são os anagramas da palavra necessidade? Ótimo. Então, se é bem parecido com a questão anterior, nós vamos contar as letras. Então, duas, quatro, seis, oito, dez, onze letras. Então, nós vamos ter uma permutação de onze letras. Só que agora nós temos algumas letras que repetem. Por exemplo, a letra E repete três vezes. A letra S repete duas vezes. E a letra D também repete duas vezes. Então, é uma permutação com repetição de letras. E como que a gente faz isso, então? A gente vai fazer o onze fatorial dividido pelas repetições fatoriais. Então, vai ficar onze fatorial, três fatorial, dois fatorial, vezes dois fatorial. Com isso, nós vamos ter aí, não é? Onze, vezes doze, vezes onze... Desculpa. Onze, vezes dez, vezes nove, vezes oito, vezes sete, vezes seis, cinco, quatro, três fatorial. Sobre três fatorial, dois vezes um, dois vezes um. E aí nós procedemos à conta. Então, três fatorial simplifica com três fatorial. Dois, vezes dois, nós vamos simplificar com quatro. E vamos proceder a essa multiplicação aí. Onze, vezes dez, vezes nove, vezes oito, vezes sete, vezes seis, vezes cinco. Onze, vezes dez. Vão dar cento e dez. E eu vou passar cento e dez. Nove, vezes oito, setenta e dois. Sete, vezes seis, quarenta e dois. E o cinco. E eu vou multiplicar esses três números agora. Então, vamos começar com cento e dez vezes setenta e dois. Dois vezes zero, zero, dois vezes um, dois, dois vezes um, dois, sete vezes um, sete. Sete vezes um, sete. Isso vai dar zero, dois, nove e sete. Então, esses dois números foram multiplicados. Vou multiplicar os próximos dois. Quarenta e dois vezes cinco. Dez, vai um. Cinco vezes quatro, vinte. E um. Porque foi um. E agora, por fim, eu já multipliquei todos aqui e vou multiplicar os dois. Sete mil novecentos e vinte vezes duzentos e dez. Então, posso reservar os zeros e vou fazer só a conta aqui. Um vezes dois, dois. Um vezes nove, nove. Um vezes sete, sete. Dois vezes dois, quatro. Dois vezes nove, dezoito. Dois vezes sete, quatorze. Com um, quinze. Então, dois. Treze, vai um. Sete mais oito, quinze. Com um, dezesseis. Vai um. Cinco mais um, seis. E um. E esses dois zeros, eu completo. Então, o total de anagramas será de um milhão, cento e sessenta e três mil e duzentos. Ótimo. Obrigado, Cláudia. São muitos, hein, professor? Bastante, né? Muitos mesmo. Muito obrigada. Muita coisa. Vamos lá. Quinto ano agora. Professora Eliana, explique o exercício onze da semana um. Como eu faço a divisão de oito quilos de pipoca em cinco dias? Ó, muito bom. Obrigada, né? Porque essa divisão aí, ela não é a exata que a gente fala. Vamos usar a canetinha preta, porque fica melhor aqui no quadro verde, professora. Isso, obrigada, Cláudia. Tá preta, não? É, preta. Vamos lá. Tá. Ah, e vamos preservar a área do intérprete, por favor. Isso. Bom, o exercício pede pra distribuir oito quilos de pipoca que o Francisco comprou, que ele vai usar a mesma quantidade durante esses cinco dias. Então, eu tenho que dividir o oito, que são oito quilos, por cinco dias. Quantos quilos, eu vou encontrar de resposta, quantos quilos eu uso em cada dia, né? Bom, oito dividido por cinco dá um. Um vezes cinco dá cinco. E eu vou passar pra cá, vou subtrair. Oito menos cinco vai sobrar três. E aí? Quando o resto é diferente de zero, né? Eu posso continuar minha divisão, desde que eu coloque essa parte inteira, que já está aqui, né? Então, um é a parte inteira. Eu vou colocar uma vírgula pra separar a parte decimal. A parte decimal eu vou separar da parte inteira. E aí? Eu coloquei a vírgula, qualquer número que eu colocar aqui, né? Vai ser multiplicado por dez. Então, aqui eu vou acrescentar o zero. Então, vai ficar trinta dividido por cinco. Trinta dividido por cinco dá seis. Seis vezes cinco, trinta. Então, subtraindo, agora sim ficou o resto zero. Então, no exercício, pergunta quantos quilos de pipoca que ele vai usar a cada dia. Ele vai usar 1,6 quilogramas de milho de fazer pipoca. Muito obrigada. Ótimo, professora. Muito obrigada. Vamos lá. Professor Expedito, uma pergunta do nono ano. Pois é. É possível saber se uma fração é dízima periódica sem fazer a divisão? Ô, Cláudio, obrigado. Essa pergunta eu vou responder dizendo que não. Não é possível. É preferível que você faça a divisão. Não é? Vou dar um exemplo aqui pra você, por exemplo. Se você tem, por exemplo, 18... Passar pro branco aqui, só um momento. Se você tem, por exemplo, 18 sobre 9, você vai achar 2. Então, mesmo que você tenha um denominador 9, não quer dizer que isso vai ser dízima, né? Às vezes o número vai ser inteiro. Então, não tem uma regra que você possa criar só de olhar pra fração e dizer se ela vai ser uma dízima periódica ou não. É preciso que você divida o numerador pelo denominador. Tá bem? Obrigado, Cláudio, pela pergunta. Ótimo. Mas pode ficar por aqui, professor, que ainda temos mais uma do terceiro ano agora. Quantas senhas de seis dígitos podemos formar utilizando os dígitos 1, 1, 2, 3, 7 e 7? Muito bem. Então, de novo aqui, nós temos seis dígitos e uma senha formada também por seis dígitos. Então, isso vai ser uma permutação e, novamente, uma permutação com repetição. Porque repete o algarismo 1 e repete o algarismo 7. Então, vamos fazer essa permutação aí. Permutação de 2, 4, 6 algarismos. Nós vamos permutar seis algarismos. E quem repete? O algarismo 1, duas vezes. Então, ele vai repetir duas vezes. O algarismo 7 repete duas vezes. Então, nós vamos também tirar essa repetição de 2. Como vamos proceder? 6 fatorial, 2 fatorial, vezes 2 fatorial. E, novamente, nós vamos expandir isso aqui. Então, eu vou colocar P de 6 aqui, para facilitar. Vai ficar 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. Nós vamos chegar até o maior aqui embaixo, que, no caso, são iguais. 2 fatorial, 2 vezes 1. O outro 2 eu vou expandir. Simplificarei o 2 fatorial com o 2 fatorial. Então, eu vou simplificar aqui. Significa que eu estou dividindo. E esse 2 eu vou simplificar com o 4. Então, o 2 eu vou simplificar com o 4, vai ficar 2. Então, sobra 6 vezes 5, vezes 2, vezes 3. Então, S a P de 6, será 6 vezes 5, 30. 30 vezes 2, vezes 60. E 60 vezes 3, 180. Então, quantas senhas podem ser formadas com esses dígitos? 180 senhas diferentes. Essa é a resposta. Obrigado, Cláudia. Ótimo. Vamos para a próxima. E ainda é para você, professor. Então, vamos lá. Terceiro ano. Sobre uma circunferência, marcam-se oito pontos distintos. Quantos segmentos de reta podem ser construídos com extremidade em dois desses pontos? Ok. Então, se eu tenho uma circunferência, não é? E marco oito pontos, por exemplo, não é? E vou fazer segmento. Segmento de reta é quando você faz um segmento aqui, né? Liga dois pontos. Esse segmento vai ser o mesmo para os dois pontos que você marcou. Não é? Vai ser o mesmo. Então, não importa a ordem. Vai ser o mesmo. Como não importa a ordem, nós teremos aí uma combinação. Uma combinação de quantos pontos? Uma combinação de oito pontos, onde eu vou escolher dois pontos para fazer o meu segmento. Então, eu vou fazer uma escolha de dois pontos. E essa conta, como nós já vimos aí na aula, vai ser o oito fatorial, dois fatorial, e os pontos que eu não escolho, que no caso são seis. Mas como eu acho esse seis? Oito menos dois. Não é? Esses são os pontos que eu não escolhi. E agora nós vamos proceder à conta. Então, essa conta aqui será igual a oito fatorial. Só um momento. A oito fatorial... A oito... V7 vezes seis fatorial. Por que seis fatorial? Porque o seis fatorial aqui é menor. Oito menos dois, seis fatorial. O dois, eu vou expandir. Então, vai ficar dois vezes um, sobre o seis fatorial. E agora nós vamos simplificar. Seis fatorial, simplificado com seis fatorial. O dois, nós vamos simplificar com oito. Então, vai dar quatro. Oito dividido por dois, quatro. E agora nós procedemos à conta. Então, uma combinação, onde eu tenho oito pontos, eu pego dois a dois, eu vou conseguir fazer, quatro e sete, vinte e oito segmentos de reta. Tanto faz ser um longe do outro, quanto perto. Então, se você fizer todos os segmentos, você vai achar vinte e oito segmentos de reta. Ok? Muito obrigada, professor. Vamos seguindo. Para mim, de novo? Vamos ver aqui, qual é a próxima questão. Dá licença. Professora Eliana, verdadeiro ou falso? Doze é múltiplo de quatro? Oh! É vero! Oh! É fake! Vamos lá. Bom, vamos passar para a canetinha preta, por favor. Relembrando aqui com vocês, o que são os múltiplos de quatro, né? Os múltiplos, eu sempre vou multiplicar o número, né? Por um número natural, né? Inteiro. Então, vou multiplicar. Quatro vezes um dá quatro, né? Quatro vezes dois dá oito. Quatro vezes três, doze. Oh! Doze, então, não, esse não aqui nega, né? Não é múltiplo de quatro? Então, está errado, né? Verdadeiro ou falso? Falso. É fake. Isso aqui é fake? Está errado. Ok. Muito obrigada, professora. Vamos lá. Nono ano, professor. Vamos lá, Cláudia. Como eu transformo fração em número decimal? Como eu transformo fração em número decimal? Fazendo a divisão, né? É só eu fazer a divisão. Se eu tenho uma fração, por exemplo... Canetinha está preta. Está preta. Vamos passar para a caneta branca. Então, vamos lá. Se eu tenho, por exemplo, dois terços, é uma fração. Como que eu transformo para número decimal? Fazendo a divisão. Então, vamos fazer a divisão. Dois dividido por três. E aí, eu vou tentar dividir primeiro. Dois dividido por três, eu não consigo. Este número é menor do que esse. Então, eu vou completar com zero. E eu vou colocar uma vírgula. Porque eu coloquei o zero. Este zero aqui aparece só para completar o número. E agora eu vou fazer. Vinte dividido por três vai dar seis. Seis vezes três, dezoito. Subtraio. Então, vinte menos dezoito, dois. E volto a fazer a divisão. Dois dá para dividir por três? Não. É menor. Então, eu coloco zero. E coloco a vírgula. Só que já está. Então, só continuar a divisão. Vinte dividido por três. Seis. Seis vezes três. Dezoito. Vou subtrair. Dá dois. Completo com zero. Coloco vírgula se não tiver. E vou dividir. Vinte dividido por três. Seis. Seis vezes três. Dezoito. Resto dois. E assim, eu vejo que essa conta vai continuar infinitamente. Então, eu coloco três pontinhos. Isso daqui é uma dízima periódica. Não é? Mas é assim que eu transformo uma fração em decimal. Dividindo o numerador pelo denominador. Obrigado, Cláudia. Ok. Muito obrigada. Vamos ver a próxima. Do nono ano, professor. Para o senhor mesmo. Qual fração é maior? Um quinto ou dois sétimos? Bom. Um quinto ou dois sétimos? Um quinto ou dois sétimos. Qual é maior? Você sabe dizer? Já pensou? Praticamente a mesma pergunta anterior. Primeiro eu vou ter que dividir. Ou transformar em mesmo denominador. Mas aqui, como nós estamos aprendendo a transformar em número decimal, nós vamos optar por dividir. Então, um dividido por cinco. Então, nós vamos fazer aqui. Um. Opa. Um dividido por cinco. Um dividido por cinco. Não dá. Coloca zero. Coloca vírgula. Neste caso, eu completo com zero. Dez dividido por cinco, dois. Então, dois vezes cinco, dez. Resto, zero. Acabou a divisão. Então, um quinto, eu posso dizer que um quinto. Vamos preservar a área. Sim. Um quinto. É igual a zero vírgula dois ou dois décimos. Né? E dois sétimos. O mesmo procedimento. Nós vamos dividir o dois por sete. E, nesse caso, não dá para dividir. Coloca zero. Coloco a vírgula. Vou precisar completar o número. Então, vinte dividido por sete, dois. Duas vezes sete, quatorze. Vinte menos quatorze, seis. Coloco zero. Coloco a vírgula que já está. Sessenta dividido por sete. Sete vezes oito. Sete vezes oito, cinquenta e seis. Sobra quatro. Completa com zero. Quarenta dividido por sete. Dá cinco. Sete vezes cinco, trinta e cinco. Sobra cinco. Eu não preciso continuar a conta aqui. Apesar dela não ter terminado. Porque eu já vi que esse número aqui, ó. Zero, duzentos e oitenta e cinco é maior. Então, eu sei que a fração dois sétimos é igual a aproximadamente zero vírgula dois oito cinco. Então, esse número, dois sétimos, é maior. Então, qual fração é maior? A dois sétimos. Ok? Obrigado, Capulho. Ok. Muito obrigada, professor. Porque chegou a hora de fazer aquele pequeno intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Matemática, que no próximo bloco contará com a participação do professor Alexandre Duarte e da professora Eliana De Marques, que continua com a gente. Eu agradeço a presença do professor Expedito. E você, estudante, continue mandando suas dúvidas para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto